Olá pessoal, sejam bem-vindos. De antemão eu agradeço a presença de todos. Hoje nós vamos aprender a técnica Permanova, que é uma técnica do arcabouço de estatística muito variada, utilizando o software R. Esse tema eu divido em dois vídeos. O primeiro é a parte de teoria, e após esse nós vamos ver outro vídeo, com a parte prática. Ok pessoal? Antes de começar o curso, um pouco da minha formação acadêmica. Meu nome é João Irigarrocha Neitão, eu sou investido, mestre de engenharia mecânica, doutor, engenharia hidrata ambiental. Também vi a inversão de projetos, sou diretor do Mike, que é a empresa que eu sou só, e sou um tipo de dados. Quem tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, com junto a mesa, manda um e-mail ou uma mensagem para algum dos meus contatos. Ok pessoal? Pessoal, é isso. Vamos nós. Ah sim! Se alguém quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu sou professor e tenho alguns cursos publicados na Hotmart. Mas no caso, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, como a gente reza, entrar nesse site da Saga.academy.com. Pessoal, é isso. Vamos lá. Primeiro, antes de introduzir a termanova, que é a técnica multivariada da ANOVA, eu vou falar um pouquinho da ANOVA, para ter algum conhecimento teórico, antes da gente dar um passo adiante. Pessoal, o que é a ANOVA? A ANOVA é a ANALYSE DE VARIÂNCIA. Pode determinar se a média de N DRU, que são diferentes. É otimizado o teste X, para verificar a igualdade entre as médias. Então, pessoal, nos dirigidos órgãos, o que eu falei agora, que a ANOVA é a ANALYSE DE VARIÂNCIA. A ANOVA, que é não utilizada para determinar se a média de N DRU, que são iguais ou diferentes. Ok? E como é que isso é feito? Isso é feito utilizando o teste F. O teste F, que foi desenvolvido pelo Sr. HONOR, HONOR, de EMLER FISHER, que é esse rapaz aqui da foto. O que, pessoal? De antemão, para eu utilizar a ANOVA, quais são os três fotos? Primeiro, as amostras são ameatórias e independentes. Segundo, as populações têm de condição normal. E terceiro, as variantes populacionais são iguais. Essas são as três premissões para que nós possamos definir a ANOVA, para aferir se as médias de determinados grupos são estatísticas diferentes ou iguais. O que é visual? Pessoal, quais são as hipóteses que eu posso testar utilizando a ANOVA? Eu posso testar a veracidade da hipótese de Lula, que as médias populacionais são iguais. Em contrapartida, tem uma hipótese alternativa, que as médias populacionais são diferentes. Ou seja, pelo menos uma das médias é diferente das demais. No caso, lembrando que eu posso utilizar a ANOVA para dois ou mais duplos. Assim, pessoal, isso é que é importante. Se o prevarro for maior, que 0.05, lembrando que 0.05 é o nível de significância mais utilizado. Ok? Existem fortes evidências de aceitar a hipótese de Lula. E caso contrário, existem fortes evidências para reivindicar a hipótese de Lula. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho o efeito de uma droga e a droga. A droga A, B. A droga A e B. Para eu fazer uma ANOVA no R, eu tenho que utilizar a função ANOVA. Se você executar a função interrogação ANOVA, vocês vão ver o mesmo help de como eu utilizo essa função. Lembrando, se o prevarro for maior que 0.05, por exemplo, for igual a 0.7, existe forma de evidência de aceitar a hipótese de Lula. Caso contrário, se ele for menor que 0.05, por exemplo, 0.03, existem fortes evidências de reivindicar a hipótese de Lula. Lembrando que se nós reivindicarmos a hipótese de Lula, nós caímos na hipótese alternativa. Ok, pessoal? Pessoal, ok. Nós falamos bem rapidamente de como funciona ANOVA. Agora, eu quero dar um passo um pouquinho adiante para estender esse conceito para a PERMANOVA. A PERMANOVA é a análise de variância multivariada. Estou utilizando a PERMANOVAção. 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 Nós podemos ver a MANOVA, que é a MANOVA multivariada, que parte da premissa de uma distribuição normal. Essa é a MANOVA. Entretanto, eu estou utilizando a PERMANOVA. A PERMANOVA é uma análise multivariada para ANOVA não paramétrica, ou seja, ela não parte para esse posto que a distribuição das variáveis envolvidas cede uma normalidade. O que, pessoal? A PERMANOVA é um teste de estatista multivariado não paramétrico, ou seja, ela não exige a distribuição normal, que compara a hipótese de Número de que a dispersão dos grupos são equivalentes para todos os grupos, ou seja, a partir dessa abordagem que eu estou utilizando a dispersão dos grupos, eu sei se um dado de tratamento inclui ou não um banco de dados multivariado. Pessoal, já já isso aqui vai ficar mais claro, mas a priori eu peço que vocês lhe falem aqui, ok? A hipótese Número, a propagação dos objetos é igual entre os grupos, ou seja, um determinado tratamento não é forte e suficiente, vamos dizer assim, para criar grande variação dentro do grupo. Isso é a hipótese Número. Caso a hipótese Número seja rejeitada, nós caímos na hipótese alternativa. A propagação, que no caso do determinado tratamento, é diferente entre os grupos, ou seja, existe diferença entre os grupos, porque um dado de tratamento tem força para alterar alguma coisa no nosso fenômeno, ok, pessoal? Ou seja, se a hipótese Número só aceita, um dado de tratamento não tem poder para variar o nosso ponto de dados, ou seja, se houver alguma avaliação, a maturidade entra esse comportamento, não o tratamento. Se essa hipótese Número for rejeitada, nós caímos numa hipótese alternativa, um dado de tratamento do nosso ponto de dados é forte e suficiente, de maneira que não vai trazer algum comportamento no fenômeno que eu estou analisando, ou seja, aquele tratamento é sim significante. Certo, pessoal, para dar cara de como funciona a perma nova, eu quero trazer essa imagem que eu trouxe dentro dessa fonte, que está aqui em azul. Como é que funciona? A perma nova calcula a soma de quadrados dentro do grupo SSA. Vocês estão vendo que eu tenho um grupo verde e um grupo verde e um grupo azul, que tem um centróide, e ele calcula a soma de quadrados entre os grupos, e calcula a soma de quadrados entre os grupos, ok? E a partir dessa maneira, nós vamos analisar se existe a dispersão, e se essa dispersão é equivalente para todos os grupos. Dessa maneira, nós analisamos que o dado de tratamento é ou não significativo. A estatística utilizada é a pseudo-F, para calcular a perma nova, para testar a hipótese numa, de não haver diferença nas posituras centróides do grupo no espaço, das medidas de dissimilaridade disponível, quase um sai. Ou seja, calculando a estatística do SSA, do FSR, que é a soma de quadrados, nós utilizamos a pseudo-perma nova, no caso, o teste de Fischer modificado, para testar a hipótese luna de haver diferença nas posições de centróides do grupo, de modo que nós podemos analisar a similaridade escolhida. Essa pseudo-F, eu calculo lá para a seguinte maneira, onde o G é no meio de grupo, onde é no meio de amorto, onde o SSA e o FSR já foram definidos aqui. Ok, pessoal? Vamos lá! Aí vem a pergunta, como é que eu realizo a perma nova no R? Eu utilizo a perma nova no R, utilizando o pacote vegan, que tem a função Adonis2. Eu peço, já que vocês conseguem essa função no R. Ok, pessoal? Pessoal, pois é isso. Eu só queria trazer algum conhecimento, para que nós venhamos a embasar nosso conhecimento, antes de nós partirmos para a parte prática. Mas, recapitulando rapidamente, nós temos que a nova consegue analisar se médias de população são iguais ou diferentes. Nós temos essas três premissas, que nós temos essas três premissas para utilizar a nova, que nós testamos na hipótese luna. Se a hipótese luna for falta, nós caímos na hipótese alternativa. Aí nós temos o preválogo para duas condições, maior ou menor do que uma dada de significância, que geralmente a gente utiliza 0,05%. Perdão! Nós utilizamos 5% ou 0,05%. Ok, pessoal? Aí aqui nós temos os critérios, mas eu acabei de falar para vocês. Se o preválogo for 0,07, o que o preválogo for 0,7, tem fortes evidências de aceitar a hipótese luna, e o que o preválogo for igual a 0,03, existem fortes evidências de rejeitar a hipótese luna. Aí, falado um pouco da nova, nós temos a pessoa nova, que não exige uma distribuição normal, o que era um método não-paramétrico, e nós vamos analisar as hipótese luna e quatro alternativas. Por que, pessoal? E esse teste de hipótese é feito calculando a estatística E, que é calculada a soma quadrada dentro de um grupo e dentro de um grupo. Tendo o número de grupos, diminuindo a métrica de cada grupo, nós calculamos a estatística E, a parte da estatística E, nós temos o preválogo, e a partir do preválogo nós podemos analisar uma dada e hipótese luna. E, pessoal, o Adonis 2 é a função utilizada no termo nova, que está dentro do pacote de exames. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, comaboração, eu faço que vocês mandem um e-mail, mandem um WhatsApp, mandem um direct, mandem uma mensagem no LinkedIn, que é o link da Roça Neitão também. E, para vocês que quiserem investigar o meu trabalho, peçem um pedido no site sábado-academy.com. Pois é isso, pessoal. E mãos à obra. Até a próxima aula, que vai ser a aula prática. Um grande abraço, pessoal. Tchau.